É absolutamente inédito o grau de paternalismo, acolhimento e até preocupação que o público brasileiro tem para com Charles Dubronx e Alex Poitain. Nunca vi nada parecido, nem quando os populares Anderson Silva e José Aldo Júnior estavam nos auges das suas carreiras e no topo do mundo. Não sei se é uma questão dos tempos, hoje em dia tá todo mundo mais próximo, mais conectado por causa das redes sociais, ou se é mais fácil se relacionar, se identificar com esses dois. Só sei que é assim. Quando a quarta luta com Israel Adesanya foi anunciada, Alex Poitain tava viajando pelo mundo, ou seja, tava longe da base que hoje é os Estados Unidos. E o público brasileiro ficou maluco. Recebi centenas e centenas de pedidos pra cobrar o cara, como se o único duplo campeão da história do Glory e campeão peso médio do UFC precisasse ouvir um jornalista falando sobre ética de trabalho. Felizmente tenho vergonha na cara e senso do ridículo, então peguei todos esses apelos públicos e fiz esse vídeo que você confere clicando no card de cima. Agora a nova onda é se indignar com as recentes declarações de Charles Dubronx, que não assistiu e nem vai assistir a derrota pra Islam Mahashev, muito menos mudar qualquer coisa. Ele espera vencer a revanche fazendo o que sempre fez. Esse caso já acho um pouco diferente e confesso que acende em mim a mesma luz amarela que acendeu em boa parte do público que escutou a entrevista no MMA Hour. Vamos lá, pra mim o problema nem é o Charles não ter assistido e nem querer assistir uma derrota dolorosa. Aquilo ali foi um trauma, talvez o maior da carreira, né? Perder o cinturão que deu tanto trabalho pra conquistar, ainda mais sem ser competitivo. Pra psicologia, as mazelas do passado até podem ser superadas, mas pra isso algumas ferramentas precisam ser implementadas. Se não forem, toda vez que você reviveu o trauma, você tá basicamente se retraumatizando, reforçando em você dor, angústia, ódio, ressentimento, tristeza, etc. Isso não é desejável. Charles tava lá, sabe o que deu certo, o que deu errado, e se ele não quiser analisar minuciosamente, segundo por segundo, o Diego Lima e os demais treinadores são pagos pra isso. É claro que o desejável seria o Charles analisando e entendendo junto. A gente acabou de ver a glória dos CDFs Greg Jackson e John Jones, dois dos caras que mais analisam luta no meio. Alexa Grasso só foi campeã por entender que a Valentina Tchavchenko solta muito o chute rodado e acaba dando as costas. Quando a oportunidade apareceu, ela tava consciente, tinha estudado e aproveitou. Mas, de novo, o Charles tem consciência do que aconteceu, e se for pra se encher de angústia, raiva e sofrimento, é melhor delegar pra terceiros. Pessoal, as pessoas têm estômagos e pontos de ebulição diferentes. Não é porque um faz que o outro faz igual. Tem lutador que perde e passa de noite assistindo aquilo obsessivamente até corrigir cada detalhe. Tem outro que prefere se afastar. Quem tá certo, quem tá errado, depende, isso é muito subjetivo. O plano A já funcionou e já deu errado pra muita gente, e o plano B já funcionou e deu errado pra muita gente. O que mais me preocupa é a ideia de que não pode haver qualquer adaptação no jogo, mudança pra otimizar as chances numa eventual revanche. Não porque o estilo do Charles não é eficiente, ele é o peso leve mais letal da história, óbvio que é, mas porque a carreira do cara é longa, ele já foi muito estudado, e se não houver qualquer adaptação, fica previsível. Eu sei que é muito difícil fazer qualquer tipo de adaptação aos 34 anos, depois de 43 lutas profissionais. O auge do Charles provavelmente tá sendo agora, não vai ser muito pro futuro. Só que facilita demais a vida do adversário se o Slam tiver certeza que não vem nada novo. Um golpe, uma finta, uma postura, uma troca de base, qualquer tentativa diferente. Pode ser que a noite foi mesmo ruim, o Charles não dormiu bem, tava com dor de barriga, lesão, não deveria ter encarado o fuso de Abu Dhabi, esse tipo de porra menor. Claro, pode ser, e que na próxima seja tudo diferente. O lance é que não deu jogo, e precisa ser considerada a possibilidade do casamento não ser dos mais favoráveis. E se o Charles conseguir a revanche, e esse é um grande C, porque Benel Darius é um desafio complicadíssimo em maio, pro Mahashev ele vai precisar ter um plano A, B e C. Do contrário, se a hipótese dele tiver errada e o Slam domina de novo, vai ficar complicadíssimo voltar a ser campeão no peso leve. E esse é o grande sonho do cara. O Charles tem uma história de vida lindíssima, de superação, cheia de altos e baixos, e conquistou o mundo seguindo a sua bússola interna, ouvindo a voz interior. É absolutamente natural que ele seja cabeça dura e queira insistir no que deu certo até hoje. Nem faria muito sentido descaracterizar o jogo de um vencedor como ele. O meu ponto hoje é o mais clichê possível. A vida é uma constante mudança, o tempo passa, adaptações são necessárias, e a mesma luva não vai calçar todas as mãos. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Você é do grupo que ouviu essa declaração do Charles Dubronx e ficou preocupado dele tentar repetir a fórmula do bolo, que não deu muito certo na primeira vez, ou não? Você acha que ele repetindo o que ele sempre fez, na próxima vai funcionar com o Islamahashev, que era mais uma coisa de conjuntura, o dia, o lugar, a data, não estavam de acordo? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa aquele like, aquele joinha que ajuda bastante o tio youtuber aqui. Se você é membro, não perde a live dos membros que vai ficar aqui embaixo. Sorteamos três luvas e três camisas ontem pros membros e batemos um papo, apresentamos o novo integrante do 6 Round que vai substituir o Lucas Carrano, tá bem legal, confere aqui. E não perde também a última resenha do canal em que eu falei sobre Daniel Cormier. Será que ele tá recalcado com o sucesso do John Jones? Clica aqui que você confere. Abraços e até amanhã.